E você também, gente, tem aquela impressão de que a mudança brusca de temperatura acaba prejudicando a nossa saúde? E nesse calorão que tem feito na região, acaba sendo inevitável, entra e sai de ambientes com aparelhos de ar-condicionado. Mas será que é possível amenizar esses impactos que acabam sendo provocados por causa desse choque térmico? Os médicos dizem que sim. O Matheus é desenvolvedor de software e trabalha em casa. Todos os dias, antes de dar início à jornada, ele liga o ar-condicionado para deixar o ambiente bem gelado. O problema é que quando precisa sair, a temperatura externa mais parece um forno. E nesse esquenta e esfria, o corpo não aguenta. Principalmente a questão de ressecamento da garganta, nariz. Até esses tempos atrás, o nariz sangrou do nada. Principalmente por conta dessa mudança. Você entra no ar-condicionado, tira a umidade, aí você sai, dá calor. Vira muito choque térmico. Já em lojas e agências bancárias, os ambientes também são climatizados. E o mesmo choque térmico acontece na hora de mudar de ambiente. Resfriado, a narina fica dolorida no respirar por causa do choque da temperatura. A disque escorre e tosse. Fica uma resistência bem difícil, viu? Porque a gente está no ar-condicionado, gelado e acaba saindo. Essa temperatura já vem aquele calor, aquele fogo. Essa mudança brusca de temperatura afeta diretamente a imunidade do nosso organismo. Segundo os médicos, mais de 200 vírus entram em ação diante das ondas de calor. A resposta é a resposta ao estresse. Então, toda vez que tem estresse, qualquer estresse, tem aumento de cortisol, que é um hormônio de defesa, de proteção nossa. Só que ele cai a imunidade. Então, aumentou o cortisol, baixa as defesas nossas. Então, tem mais tendência de gripe, resfriado, sinusites, bronquites. Qualquer infecção exacerba com um aumento de cortisol. Eu falo assim, tem que ter saúde boa, tem que ter um cortisol baixo. Tudo que faz aumentar o cortisol, reduz sua saúde. E o estresse aumenta o cortisol. A orientação dos especialistas é de que a exposição a grandes mudanças de temperatura deve ser gradativa, para que o corpo não sofra. O mais vulnerável são os idosos e as crianças, e aquelas pessoas que têm alguma cardiopatia, estão mais vulneráveis também a isso aí. Então, tem um trabalho que fala que os adultos acima de 65 anos, idosos, eles têm uma tendência muito maior a ter mortalidade nesse período, de mudanças de temperaturas extremas. E a mudança térmica também não é saudável. Então, se você for mudar de ambiente do quente para o frio, tenta fazer isso de maneira mais gradual, que é mais saudável para você.